Oi turminha, boa tarde. Estamos aqui novamente, né? Mais uma aula de filosofia. A gente termina o livro 2, hoje, conversando sobre o pensar, sobre a criatividade, né? Como que podemos ser criativos, né? Espero que tenham tido um bom fim de semana, né? Bem gostoso, junto com a família, como nós temos convivido bastante nesses últimos tempos, né? E assim vamos pra nossa aula, então. Eu vou puxar o livrinho pra vocês, pra nós, né? Lá na página 14 e vamos falar, tem o QR Code que eu vou pedir pra vocês estarem abrindo pra verem aqui a novidade gostosa pra vocês estarem vendo, ok? E aí vou aumentar a tela também, que aí a gente conversa melhor. A nossa aula de filosofia é aquele bate-papo, aquela conversa, né? Que nós temos, né? Interessante, Pro, você tá mostrando frutas, né? Numa aula de filosofia. Pois é, vamos lá, vamos ver o que quer dizer essas frutas aqui na nossa aula de filosofia hoje. Então, o texto diz assim, frutas e verduras são alimentos nutritivos e necessários para uma alimentação saudável. Contudo, há mais de 400 anos, um pintor italiano chamado Tio Zeppi Arsimboldo olhou para esses vegetais de uma maneira diferente da maioria das pessoas. Olha só, observe a imagem de uma obra de artista e depois vem a página de cabeça para baixo, assim você vai perceber a grande criatividade desse artista. Mas vamos dar uma olhadinha na imagem que esse artista criou. Nós vamos ver que ele colocou aqui uma tigela, né? E nessa tigela tem vários legumes, né? Ali a gente vê vários legumes, cebola, cenoura, tomate, verduras, né? A pintura vai escurecendo e a gente parece que vai perdendo a visão do que está ali representado na pintura, né? Mas aqui a gente vê alho, né? Mas dá para nós vermos que são legumes. Abobrinha, olha aqui, ó. Abobrinha, que parece uma folha de acelga, né? Enfim, ele foi colocando os legumes aí. Tem uma outra imagem que vocês podem abrir aqui do QR Code e estar olhando. E o enunciado pede para nós virarmos a página de cabeça para baixo, né? E dá uma olhadinha nessa obra de arte do Giuseppe Arsimboldo. E ele colocou o nome de Overdureiro nessa tela, né? É uma tela pintada em óleo sobre uma... sobre tela, né? Como eu já estava dizendo. E fica exposta no Museu Cívico Alapanzoni e Cremona, né? Então, esse Museu Cívico Alapanzoni não é aqui no Brasil, né? É um museu onde ele tem essa obra exposta, né? Lá. E essa tela foi feita em 1590. Então, isso quer dizer que esse artista já não existe, né? Ele já fez as coisas bonitas dele. Já apareceu de 1590, né? Então, é muito antiga. Olha, eu quero mostrar aqui para vocês... A Provae é diminuir a tela. Eu quero mostrar aqui para vocês como o enunciado propõe para nós virarmos o livro. Então, olha a imagem virada o livrinho de ponta cabeça. Nós tínhamos uma tigela que, olhando agora, é um chapéu. Isso aqui é uma cabeça toda de legumes. Olha aqui, repolhinho, né? Colocado nos olhos. Olha a cenoura, o nariz. Ele também fez com... Parece mais uma mandioquinha o nariz dele, né? As bochechas, olha, com a cebola. O lábio aqui, olha, com as rodelas de tomate. A barba com a verdura, né? Enfim, ele vai colocando o cabelo, ó. Usando as verduras, né? Então, precisa ser muito criativo mesmo para você reproduzir, fazer uma imagem dessa maneira, né? Tendo duas visões, né? Uma é uma tigela cheia de legumes e outra, ao contrário, ela se transforma num rosto, né? Ali, bem criativo com os legumes, né? Mas, então, vamos continuar. A Pro vai levantar a tela aqui para vocês e aumentar. E falando, então, sobre esse artista, Arsimbudo, né? Agora conheça uma obra do poeta brasileiro, Ricardo da Cunha Lima. Esse artista criativo escreveu um livro chamado De Cabeça para Baixo, com poemas que incentivam o leitor a olhar o mundo de novas maneiras. O poema a seguir, por exemplo, é sobre uma verdura muito diferente. Então, lá é uma pintura. Tem duas visões, né? Da maneira como o artista pintou e, de cabeça para baixo, uma outra imagem ali colocada. E aqui, esse Ricardo da Cunha Lima, esse poeta, ele fez um livro chamado De Cabeça para Baixo, com poemas que incentivam o leitor a olhar o mundo de novas maneiras, né? Então, vamos lá. A alface aérea, né? Vamos ler aqui o poema. Vamos lá. Converse com os colegas, que pensamentos a pintura, o verdureiro e o poema A Alface Aérea despertam em vocês? Então, o que desperta em nós, né? Vamos colocar, né? Nós. O que a pintura do verdureiro, do artista Arsimbudo e o poema A Alface, do Cunha Lima, o que elas despertam em nós? O próprio texto, a gente lendo ali, o enunciado, o texto já diz, a maneira como nós podemos, é um exemplo, né? A maneira como nós podemos ver coisas diferentes, ter um olhar diferente para as coisas que nos rodeiam. Para o mundo que nós temos, né? Nós não podemos ser limitados vendo as coisas de uma maneira só. A gente pode ver as coisas de várias maneiras, de outras maneiras, né? Tem maneiras de olhar que fazem bem para nós, né? Muitas vezes a gente olha para alguma coisa, uma situação, e a gente não consegue ver aquela situação de uma maneira diferenciada, né? Se nós nos acostumarmos a ler pinturas, a ler textos, refletir sobre eles, pensar sobre eles, analisar, interpretar, a gente vai treinar a nós termos esse olhar diferente para tudo aquilo que nos rodeia, né? Vai despertar na nossa vidinha, né? Na nossa vida, mesmo vocês sendo crianças, vai despertar em vocês uma criatividade se eu fizer isso diferente do que está aqui, né? Eu quero escrever também um poema e pôr ele de cabeça para baixo, né? E vamos ver o que está escrito. Vou começar ele ao contrário, vou ler de baixo para cima. O que será que acontece? Será que vai ter algum sentido? Não vai ter? Alguma coisa eu vou tirar dessa lição? Alguma coisa eu vou aprender? Eu vou estar criando? Eu vou estar inventando alguma coisa diferente? Né? Tudo para pensar, né? Tudo para fazer com que a gente pense, né? Então, aqui, com orientação do professor, use frutas e verduras para criar uma obra de arte. Então, com desenhos de frutas e verduras, tem uma proposta que o número 2, você pega uma folha de sulfite e inventa uma imagem usando frutas e verduras. Quem sabe, né? É uma sugestão de uma tarefa que você pode fazer, ok? Aqui tem o QR Code que vocês podem estar abrindo. Então, nós já tivemos 3 QR Codes sugerindo aqui para a gente abrir para aprender e ver coisas novas, ok? Número 3. Como você desenharia uma verdura voadora? Porque aqui, o poema do Ricardo Lima da Cunha, ele está falando sobre uma verdura, sobre a alface, né? Ele fala que a alface era verdinha, estava lavada para a salada, né? E repousava sobre a mesa da cozinha. E, de repente, mexeu suas folhas, agitou e debateu. Bateu folhas e voou, como se fosse uma borboleta. Então, ele imaginou a folha da alface como uma borboleta voando, né? Então, como você desenharia uma verdura voadora? Aí é a tua criatividade, né? Não tem certo ou errado. Pro, pode fazer isso? Pro, pode fazer assim? Não tem pode. Aqui é a tua criatividade, é a tua mente, é a tua invenção que vai valer, né? A Pro não vai dizer tá certo ou tá errado. Ninguém pode falar se tá certo ou errado. É a tua imaginação, né? Invente outra possibilidade diferente desse desenho. Imagine ainda o que uma verdura poderia fazer depois de levantar voo. Nossa! O que será que uma verdura, levantando voo, se ela conseguir levantar voo, né? O que será que seria depois? O que ela faria depois disso? De estar levantando voo? Então, aqui foi a alface. Mas pode ser uma folha de couve, pode ser uma folha de escarola, né? Pode ser umas folhinhas de agrião, de rúcula, né? Voando. O que será? Como será que elas voariam? O que será que seria depois que elas voassem? E aí a gente vai criando, vai desenhando, né? E tendo essa visão de estar olhando alguma coisa diferente, né? Daquilo que realmente é. Porque a verdura, a alface, pra gente se alimentar. A gente lava, faz a saladinha e come, né? Mas agora não, a gente já vê a verdura de uma outra forma. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Depois aqui, pensar para cuidar. Olha só, nós vimos as várias maneiras de pensar, né, classe? Vimos as várias maneiras de pensar. E depois de pensarmos na possibilidade de pensar e criar, agora veio uma outra proposta, que a filosofia faz a gente pensar. Pensar para cuidar. Pensar nos ajuda a entender como são as coisas que já existem e a criar coisas que ainda não existem. Também nos ajuda a nos colocarmos no lugar de outras pessoas e até mesmo de outros seres vivos. Assim, é possível compreender melhor os sentimentos, as ideias e as necessidades de cada um. Olha como o pensamento é importante, né? Nós, exercitando o pensar, nós vamos começar a entender também, a nos colocarmos no lugar de outras pessoas. Isso é importante nós fazermos, porque muitas vezes a gente acha que só tem a gente, só tem a nossa dificuldade, só tem o nosso problema, só tem aquela situação que é a gente. E a gente não consegue perceber que o outro, né, o coleguinha, que a mamãe, que o papai, que a professora, que a titia, que o meu primo, né? Que eles também têm situações que eles vivem e que são diferentes das minhas. E tem dificuldades que são diferentes das minhas, mas são dificuldades. Será que eu, pensando, eu consigo me colocar no lugar dele e, de repente, eu consigo até perceber que a minha dificuldade já não é tanta, já é menor do que a do outro? E que aí, eu já posso até ajudá-lo e, no momento que eu estou ajudando, eu estou cuidando de alguém querido, de alguém que eu gosto, né? Se eu me coloco no lugar de um animalzinho, será? Mas no lugar de outro ser vivo, no lugar do cachorrinho, do gatinho? Podemos. Se o cachorrinho está doentinho e você, fala, ele está doentinho, mas ele é cachorro, ele é doentinho, mas ele é gato, né? Mas ele sente dor, dói. Será que eu consigo me colocar no lugar dele e falar, nossa, ele está com dorzinha, ele precisa de cuidado, né? Eu preciso cuidar dele, né? Então, isso é importante, né? Nós compreendermos os sentimentos, né? As ideias, necessidades das pessoas. Às vezes, a nossa opinião sobre um assunto é uma opinião do outro, é outra opinião. Mas será que eu consigo conversar com respeito, a respeito das nossas opiniões? Eu consigo me colocar no lugar dele, da ideia dele, da opinião dele e entendê-lo, né? A partir do momento que eu começo a pensar, né? Eu também vou mover, eu também vou fazer com que o outro faça a mesma coisa. Então, na hora que eu precisar, aquela pessoa vai se colocar no meu lugar e vai cuidar de mim e vai me ajudar no momento que eu precise, né? São coisas importantes na vida. Vocês são crianças, mas esse assunto é tão sério, né? Mas sabe o que a Bíblia fala? Que ensina a criança no caminho que deve andar e ela nunca vai se desviar dele. Então, pensando coisas boas, coisas saudáveis, a gente nunca vai se desviar desse caminho. Por isso que a Pro fala com vocês em filosofia sobre essas coisas. O livro propõe e a Pro conversa de maneira que vocês entendam, mesmo sendo crianças, ok? Portanto, você pode pensar para cuidar de si mesmo, dos outros e de tudo que existe à sua volta. Isso contribui para melhorar sua vida e também sua convivência com as pessoas e com a natureza. Olha que importante isso, né? Quando nós pensamos para cuidar, quando nós colocamos o nosso olhar em volta daquilo que está em volta, das pessoas que estão conosco, dos outros seres vivos que estão conosco, olha que beleza, né? Nós vamos melhorar, a gente vai contribuir para uma melhora da vida, né? Pro, mas e a planta? E a ser vivo, eu posso me colocar no lugar da planta? Pode, né? Ao invés de destruir a planta que faz parte da natureza, da beleza natural, né? Você não destrói, você cuida das plantas, né? Você tem zelo, né? Nesse momento, você está se pondo no lugar dela, você não gostaria de ser maltratado. Então, você também não vai maltratar uma planta, você também não vai maltratar a natureza, né? Você vai cuidar dela, né? Olha quanta coisa importante pensar para cuidar, né? Aí depois vem aqui, vamos brincar. Aí você tem no material de apoio, uns cartões, né? Para brincar e pensar com os colegas, mas também dá para fazer em casa, tá? Classe. Sigam as orientações e digam o que é possível fazer para cuidar do elemento citado em cada cartão. Então, no material de apoio, tem uns cartõezinhos lá, já vem colocado uma situação ali naquele cartão, do que fazer. A Prova vai mostrar para vocês, eu vou tentar mostrar aqui na tela para vocês os cartões. Vocês olhem no livro de vocês, nesta página do livro é material de apoio, né? Vocês vão lá. Então, cada cartãozinho deste, cada cartãozinho deste, tem um sentimento, tem um cuidado escrito ali. Cuidar de um brinquedo, por exemplo, cuidar de um livro, cuidar de uma escola, cuidar de uma planta, cuidar de um animalzinho, cuidar da natureza, cuidar de um bebê, cuidar de si mesmo, que importante é, né? Cuidar da saúde, cuidar de uma amizade, cuidar dos sentimentos, é muito importante cuidar dos nossos sentimentos, né? Cuidar dos pensamentos, cuidar dos pensamentos, a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, a gente já conversou, né? Sobre isso, né? Então, precisamos cuidar dos pensamentos. Então, você vai brincar com um colega, seguindo as orientações, e daí vocês vão, coloquem uns cartõezinhos de cabeça, todos tombadinhos, né? Pra baixo, aí tira um cartãozinho, lê o que tá escrito, e daí vocês conversam. É possível? Não é possível? O que que dá pra fazer? Quando diz no cartãozinho, cuidar da natureza, um fala pro outro, você pode cuidar como? Depois, eu posso cuidar assim, o outro, eu posso cuidar assim, e cada um vai dando a sua opinião, né? Depois que vocês fizerem essa brincadeira, você vai, vocês vão utilizar algumas palavras para nomear atitudes que demonstram cuidado. Escolha quatro dessas palavras para completar os espaços a seguir. Vocês têm quatro retângulos aqui, né? Então, você pode escolher quatro palavras para completar os espaços, né? Então, você vai começando no primeiro, depois vem pra cá, depois vem aqui de baixo, e vem pra cá e termina, ok? Quatro palavrinhas para demonstrar cuidado, ok? E aí, é criatividade, é vocês, tá bom? Não tem certo, errado, eu fiz certo. Se você fizer quatro palavrinhas mostrando com essas quatro palavrinhas um cuidado que você pode ter, né? Ou uma atitude, né? Demonstrando uma atitude que você tenha cuidado com o ser humano, com os seres vivos, com a planta, com o animal, ou aquilo que você escolher. Tá certo, né? Eu cuido bem do meu corpo. Passou de quatro palavras, não faz mal, mas você colocou nos quatro quadradinhos um pensamento, ok? Eu cuido da mamãe. Quatro palavrinhas. E expressou uma atitude, você cuidando da mamãe, ok? Então, vamos lá. Na página seguinte, essa imagem mostra um quero-quero, né? A ave que vive nos campos do Brasil e de outros países. Ele é chamado assim porque o seu canto parece dizer quero-quero. Há também uma lenda para explicar o motivo desse nome. Conta a lenda que um pássaro solitário repetia sem parar. Quero, quero, quero. Entrava na conversa das outras aves e antes de saber do que elas estavam falando, gritava sempre a mesma palavra. Quero, quero, quero. Um dia, uma sábia coruja decidiu ajudar o pássaro. Disse a ele que para viver bem é necessário querer duas vezes. O pássaro pediu a ela que explicasse o que isso significava e pela primeira vez prestou atenção no que uma ave estava dizendo. Então, a coruja disse que devemos querer o bem e a felicidade para nós, mas também devemos querer o bem e a felicidade para os outros. Desse dia em diante, o pássaro passou a cantar quero-quero e ficou conhecido por esse nome. Quero, quero. Linda lenda, né? Dá para a gente tirar lições para a nossa vida com essa lenda, né? Escreva o ensinamento que o pássaro quero-quero aprendeu nessa história. Que ensinamento que ele teve, né? Com essa história, quando a coruja explicou para ele. Olha lá, ela explicou para ele que para viver bem é necessário querer duas vezes, né? Então, o pássaro pediu a ela que explicasse o que isso significava. Então, olha lá o que ele aprendeu. Ela disse assim, ele prestou pela primeira vez atenção no que uma ave dizia, porque ele não prestava atenção. Ele ficava quero, quero, quero e não prestava a exalto. Então, pela primeira vez ele prestou atenção no que uma ave dizia, né? E a coruja disse para ele assim, devemos querer o bem e a felicidade para nós, mas também devemos querer o bem e a felicidade para os outros. Então, é importante nós querermos o nosso bem, né? Cuidar de nós, mas também é importante nós querermos o bem e a felicidade dos outros. Aquilo que eu gosto para mim, eu gosto para o outro. Aquilo que eu não gosto para mim, eu não faço, eu não gosto para os outros. Para o meu próximo, ok? Hora de filosofar. A gente está fazendo isso, né? Filosofando, né? Conversando, pensando. Vamos lá. Pensando no ensinamento que o quero, quero aprendeu, observe as situações indicadas a seguir. Converse com os colegas. Aqui a gente está conversando entre nós. A Pro está falando, vocês vão ouvir, né? Vocês estão ouvindo. E vocês vão pensando, se quiser parar o vídeo e pensar e fazer um comentário sobre aquilo que a gente está conversando, você para, comenta, né? Pode comentar com você mesmo, sozinho, ou então comenta com quem estiver perto de você, né? Porque é uma conversa que a gente está tendo aqui, né? Então, vamos lá. Aqui você tem assim. Ana contou um segredo a Júlia. Mais tarde, Júlia contou esse segredo para outras pessoas. Ah, quando eu conto um segredo para alguém, a palavrinha está dizendo segredo. Se é um segredo, eu ouço e, ó, fico quietinha. Não conto para ninguém. Porque quando a pessoa me conta um segredo, é porque ela confia que eu vou ouvir e vou guardar para mim. Agora, se ela me conta e eu vou e conto para o outro, deixou de ser segredo. Então, eu não fui leal com quem me contou o segredo, né? Então, aqui, a Ana contou o segredo para a Júlia e, mais tarde, Júlia contou esse segredo para outras pessoas. Júlia não agiu corretamente, né? Porque se fizesse isso com ela, ela não iria gostar. Se ela contasse o segredo para a Ana e a Ana fosse contar mais tarde para outras pessoas, ela não iria gostar. Ela ia falar, poxa, Ana, eu te contei e você foi contar para os outros, né? Então, a Júlia não procedeu com lealdade com a amiga dela, né? Que motivos podem ter levado Júlia a agir assim? Por que será que Júlia fez isso? Foi contar o segredo para as outras pessoas. O que será? O que você acha que Ana sentiu? Por que será que Júlia fez isso? E o que será que a Ana sentiu? Por que a Ana sentiu o que você estiver achando? Então, por exemplo, a tua opinião é que a Ana ficou triste. Por que a Ana ficou triste? Porque a Júlia não foi leal com ela. Não foi isso? Então, aqui, turminha, você veja, nós estamos pensando em filosofia, quando a professora fala que não tem certo, não tem errado, cada um tem a sua maneira de pensar, mas tem alguns pensamentos que envolvem sentimento, envolvem o valor, né? De educação, de princípio, que aí a gente precisa pensar mais ainda. Aí a gente repensa, né? Repensa. Ah, ela não sentiu nada. Ela não devia ter sentido nada. Ah, se fizer isso pra mim, eu não vou ligar. Tudo bem. É a tua opinião, a gente vai respeitar, porque aqui a gente respeita, né? Mas vamos pensar e repensar, né? Até quando você vai, iria gostar que uma pessoa não fosse leal com você, né? Então, a gente tem que pensar essas coisinhas desde pequeno, desde criança, ok? Pedro não trouxe lanche. Outra situação. Então, Luísa dividiu o lanche dela com o Pedro. Olha que atitude. É uma atitude bonita, né? O amigo não trouxe lanche, ela dividiu o lanche dela com o amigo. Ela podia ignorar o problema dele. Não trouxe lanche, problema dele. Eu trouxe o meu, né? Isso é uma atitude egoísta, só pensar em si. Mas, quando eu penso para cuidar, eu estou prestando atenção no que tem em volta de mim. Então, eu posso cuidar do meu amigo. Eu divido o meu lanche com o meu amigo. Porque, e se fosse comigo? Eu esqueci o lanche e ninguém divide comigo, né? Olha lá na escola, quantas vezes acontece isso, né? Pro, eu esqueci o lanche, a lancheira ficou dentro do carro, né? E a Pro fala, vamos esperar um pouquinho, quem sabe a mamãe volta e traz. Às vezes a mamãe volta e traz, né? Ou às vezes é o vovô que volta com o lanche, né? Às vezes a mamãe liga na secretaria da escola e fala, olha, meu filho esqueceu o lanche, mas eu estou pedindo. Já tem autorização para ele pegar o lanchinho na cantina. Essas coisas, por quê? Estão ajudando o outro, né? Para não ficar sem comer, né? A Pro vai lá no pátio, conversa com o inspetor. O senhor tem uma bolachinha? Ele sempre tem uma bolachinha, tem um suco, né? Vamos arrumar para o colega que esqueceu o lanche? Eu vou lá nos amiguinhos e falo, quem pode dividir? Geralmente tem meia dúzia, dez, né? Eu, 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 eu. Porque vocês são assim, né? Vocês gostam de ajudar, né? Olha como é importante, né? Então, é uma atitude de pensar para cuidar, né? Ok? Depois, que motivos podem ter levado Luísa a agir assim? Qual foi o motivo que levou Luísa a dividir o lanche dela com o Pedro, né? Foi o sentimento de cuidar, de zelar, de ser amiga, de ser leal, né? De cuidado, de zelo. Pode acontecer comigo, né? O que você acha que Pedro sentiu e por quê? Nossa, quando o Pedro percebeu que Luísa dividiu o lanche dela com ele, o que será que ele sentiu? Ele sentiu tristeza? Ele ficou magoado? Ele ficou com dor de cabeça? Né? Não, ele ficou alegre, né? Ele, às vezes, a professora percebe no colégio, quando essas situações acontecem, que aquele que esquece o lanche, começa a ficar triste, né? Às vezes, der vontade de chorar, às vezes, começa a falar, ai, pronto, tô com dor de cabeça, porque fica preocupado, né? Ai, eu esqueci meu lanche, como é que vai ser? Mas, na hora que a Pro consegue ajudar e resolver, passa tudo, né? Passa tudo, né? Quando ele... Porque fica feliz. Quando a gente fica feliz com a atitude daqueles que estão à nossa volta, a gente se sente bem, a gente fica feliz. E ficar feliz é muito bom, né, turminha? Depois lá, os amigos de Bianca inventaram um apelido para ela. Olha lá. Os amigos da Bianca inventaram um amigo para ela. Olha a carinha que a imagem mostra da Bianca. E olha os amiguinhos, de que maneira estão fazendo. Agora, vamos pensar um pouquinho. Que motivos podem ter levado os amigos de Bianca a agir assim? Por que será que esses amigos da Bianca colocaram... Inventaram um apelido para ela? Por que será que esses amigos fizeram isso? Dá para a gente pensar sobre isso? Será que dá para nós pensarmos sobre isso? O que será que levou esses amigos a inventar um apelido para ela? Será que ela gostou? Né? Será que... Como será que a Bianca era para esses amigos estarem inventando um apelido para ela? A gente pode pensar várias coisas, né? Será que ela não era bem querida no meio deles? Será que ela era uma menina que só arrumava confusão? Será que ela era uma menina que não compartilhava nada? Será que ela não dividia as coisas dela? Como será que ela era para eles terem inventado um apelido? Agora não, Bianca era... Dividia tudo dela, vamos pensar outra... O contrário. Ela dividia tudo dela, ela sempre ajudava os colegas, ela nunca mexia com ninguém. E de repente os amigos inventaram um apelido para ela. Como será que ela ia se sentir? Então veja bem. Que motivos podem ter levado os amigos de Bianca a agir assim? Vários motivos, né? Vários motivos podem ter levado aos amiguinhos terem feito um apelido para ela. Agora, o que você acha que Bianca sentiu e por quê? Olhando na imagem, dá para a gente perceber que a Bianca não está com uma carinha muito feliz. Né? Ela não está muito feliz. Ela está... Parece que com uma carinha chateada, né? Porque quem é que gosta ter amigos que fiquem pondo apelido? Quem é que gosta de ter amigos que ficam pondo apelido na gente? Nos outros, né? A gente precisa pensar sobre isso, né? Porque nem sempre esses apelidos deixam o coleguinha feliz, contente, né? Na maioria das vezes eles ficam tristes, né? Então a gente não deve pôr apelido. Ah, mas foi por brincadeira, eu estava brincando. Bom, se teu amiguinho aceita a brincadeira, é outra coisa. Aqui nós estamos conversando, né classe? A gente não está dizendo o que está certo e o que está errado. Nós estamos conversando. Se é uma brincadeira, se o outro aceita, se todos brincam, é uma brincadeira. É um combinado. Onde existe uma brincadeira com respeito, acabou a brincadeira, acabou, né? Agora, essa brincadeira que envolve apelido, a gente precisa tomar cuidado, né? Porque às vezes não é bem querida para os coleguinhas e para as pessoas esses apelidos, né? Então a gente deve pensar para cuidar. Se alguém colocar um apelido em mim e ficar falando toda hora comigo sobre esse apelido e falando com os outros colegas também e rindo e como mostra a imagem aqui, que estão, né? Falando alto o apelido, a gente não vai gostar, né? A gente não vai gostar. Então aquilo que nós não queremos para nós, nós não fazemos para o outro também. Nós não fazemos, né? Porque assim como o teu coleguinha, a minha colega, a minha amiga pode nem ligar e falar, ela está brincando, ela pode pensar isso. Ah, deixa, a Sônia está brincando comigo, eu não vou ligar, né? Eu sei que ela brinca, que ela gosta de brincar e não vai ligar. Assim como a minha amiga pode pensar isso, ela também pode pensar, poxa, Sônia, o que é isso? Por que você me pôs esse apelido? A gente nunca sabe, né? Então aquilo que a gente, será que eu gostaria para mim? Não, não gostaria, então eu não vou fazer. Não gostaria que ninguém pusesse apelido em mim. Ah, então eu também não vou pôr, né? Existe isso para a gente pensar, ok? Aí vamos lá. Os colegas de Lucas não o deixaram participar de uma brincadeira. Olha lá. Eles estão brincando de pipa e não deixaram o Lucas brincar. Você gostaria que acontecesse isso com você? Você vendo os seus amigos brincando, posso brincar? Seus amigos falam, não, não pode. Gosta, não gosta. Então, de novo, aquilo que você não gosta para você, não faz para o seu colega, né? Quantas vezes lá na escola, que a professora vai nas mesinhas e vê um coleguinha tomando lanche sozinha, para eu perguntar, por que você está tomando lanche sozinho? E a Pro ouve o que ele tem para falar. Às vezes ele fala, ai, eu quis tomar lanche sozinho. Tem certeza? Você quis mesmo sozinho? É, eu já estou quase acabando, depois eu vou no banheiro, depois eu vou brincar. Tudo bem, né? Mas outras vezes a professora ouviu. Ai, eu estou tomando sozinho porque fulana, fulano, não deixou eu. Não vou falar nomes aqui agora, né? Esse ou aquele não deixou eu tomar lanche. A professora vai investigar. Por que que não deixou? Aí, ouço, ouço vocês, ouço o que vocês têm para me falar. E depois eu vou nas mesinhas perguntando, né? Com os amiguinhos que ele citou nome, falou que não deixou brincar. A professora vai lá, apurava. E por que que não deixou? E vai explicar, e vai fazer entender, né? Quantas vezes? Porque é aquela situação que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Ok? É sempre para pensar assim, né? Aí a perguntinha é que motivos podem ter levado os colegas de Lucas a agir assim? Que motivos Lucas deu para eles agirem assim? Seja qual for também, né, Clássio? Porque você nunca retribui uma atitude... Nunca retribui com uma atitude ruim o que o outro colega fez de ruim para você. Então, pode ser que o teu colega tenha agido com você com uma atitude que você não gostou. Mas você vai retribuir igualzinho, né? Geralmente, a gente deve conversar, né? Olha, eu não gostei do que você fez. Você não deixou eu brincar com você. Eu não gostei. Eu não faria isso com você. Pode ter um diálogo, né? Pode ter um diálogo nessas situações, né? O que você acha que Lucas sentiu e por quê? Então, o Lucas, né? Ou ele está pensando o que será que eu fiz, que eles não me querem. Ou ele está muito triste e então aí fica quieto, tímido, sozinho, né? Mas o que você acha que ele deve ter sentido? E por quê que ele está sentindo? Ele se sentiu fora da brincadeira. Ele se sentiu excluído da brincadeira. Ele pode sentir raiva, ele pode sentir dor de cabeça, dor de barriga, porque vem uma tristeza. Quando tem uma tristeza, geralmente a tristeza vai dar dor de garganta, começa a falar, ai, está me doendo, né? Mas não é daquela vontade de chorar e não chora, aí começa aquela dorzinha aqui na garganta, né? Porque ficou triste, né? Ficou triste. E é assim, classe, o sentimento que a gente tem, dependendo do sentimento, todo sentimento, por exemplo, raiva, rancor, fúria, vingança, esses sentimentos, eles nos causam dores no corpo, faz mal pro corpo. Então, se eu fico muito triste, a tristeza vai fazer mal pro meu corpo. De que jeito, pro? Dando dor na barriga, né? Começa a dar enjoo do estômago, dói na barriga, dá vontade no banheiro, correndo, né? É quando vocês vêm, pro, posso ir no banheiro, correndo? Posso? E a pro, vai, 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 né? Vai rápido. E quantas vezes depois a professora vem saber que aquela dor de barriga que deu rápido, foi porque alguma coisa aconteceu, né? Porque alguma tristeza, alguma chateação, de repente um coleguinha, você ficou zangado com um coleguinha porque um coleguinha fez alguma coisa, aí aparece no corpo aquele mal-estar. Então, a gente tem que evitar essas coisas, né? A gente tem sempre que procurar alguma coisa que nos faça se sentir melhor. Sempre. Ah, eu tô zangado com meu colega, meu colega me zangou, eu vou fazer alguma coisa pra me sentir melhor. Sempre, sempre, sempre. Vai ouvir uma música, vai fazer um desenho, né? Vai lembrar de um passeio que fiz com a vovó, com o vovô. Alguma coisa que faça bem pra você, pra não sentir essas coisas no corpo. Porque faz mal, dor de cabeça, começa a dar uma dor de cabeça. É algum sentimento ruim que tá ali, né? De rancor, de raiva, de tristeza, de mágoa, de zangado. Não fica, não fica assim. Sempre procura alguém pra te ajudar. Se você não sabe dialogar, conversar, procura sempre alguém pra te ajudar. Pra você se sentir melhor, ok? Vamos lá. Laura não conseguiu fazer uma tarefa da escola, mas o irmão ajudou a menina. Olha lá, que atitude bonita. Ela não conseguia fazer a tarefa. O irmão foi lá e ajudou. Como é bom, né? Que motivos podem ter levado o irmão de Laura a agir assim? Por que será que ele quis ajudar a Laura? Com certeza ele viu a dificuldade? Pode ter visto a dificuldade da Laura? E ele sabia, porque ele era mais velho? Eu vou ajudar a Laura. Gostoso, né? Quando vem alguém, quando a gente tá com dificuldade, vem alguém e fala, eu te ajudo. Como é bom, né? Como é bom. Que motivos... O que você acha que Laura se sentiu? Por quê? Claro, se Laura teve uma ajuda, ela se sentiu o quê? Alegre. Ela ficou feliz. E quando a pessoa está feliz, ela sente tudo de bom. Ela sente, inclusive, vontade de ajudar o outro. Porque ela está tão bem que ela tem vontade de ajudar o outro. Como é importante, né, classe? Depois aqui, Fernando, que não é o nosso Fernando, né? O Fernando da história, aqui do livro, né? Fernando caiu da bicicleta. Os colegas dele estavam por perto e riram do que aconteceu. Coisa que pode acontecer. Você caiu da bicicleta, né? E os colegas riram. Será que é uma boa atitude essa? Que motivos podem ter levado os colegas de Fernando a agir assim? Se teve algum motivo para essas crianças terem agido assim, foi algum motivo desagradável, né? Elas não deveriam ter agido assim com ele. Por quê? Elas deveriam ter pensado. Eu gostaria de cair da bicicleta e outros rirem do meu tombo? Será que é legal isso? Não é legal, né? O que você acha que Fernando sentiu e por quê? Ele deve ter ficado bravo. Pode? Ficou bravo. Por que vocês estão rindo? Eu caí se vocês tivessem caído, né? Ele pode ter ficado triste. Ele pode ter chorado. Ele pode ter ficado magoado, né? Por quê? Porque os colegas riram dele. Ninguém gosta que alguém ria da gente, né? Ninguém gosta. Muito bem, turminha. Falamos sobre o pensar para cuidar. Por quê? Quando nós pensamos em zelar, cuidar, pensamos sobre o que está à nossa volta e pensamos em fazer o bem, nós estamos cuidando, né? De tudo aquilo que está à nossa volta. Agora nós temos aqui, ó, corrigir os pensamentos. Quando pensamos sobre algo, podemos nos enganar. Por isso, é muito importante conversar a respeito de nossos pensamentos. Afinal, uma boa troca de ideias pode nos ajudar a perceber e a corrigir os enganos, né? Muitas vezes nós precisamos corrigir nossos enganos. A gente se engana. Às vezes nós temos pensamentos enganosos, né? Pensamos isto ou aquilo. E quando a gente vai dizer, nossa, eu me enganei, não era isso. Então, eu tenho que pensar em como me corrigir. E isso acontece na nossa vida de criança e de adolescente e de jovem e de adulto. Quantas vezes, né? A gente tem um pensamento e depois a gente vai falar, poxa, eu me enganei. Eu tenho que reparar, né? Eu tenho que... Se eu cheguei a falar, a externar pra pessoa o meu pensamento e magoei, eu vou ter que pedir desculpas. Eu vou ter que corrigir o engano daquele pensamento, né? E corrigindo o meu pensamento, não adianta eu corrigir e guardar pra mim aqui. Ai, eu não devia ter pensado isso. E ficar só pra mim se eu já tinha falado o meu pensamento pra pessoa, né? Então, eu tenho que chegar naquela pessoa e falar, ai, você me desculpe. Eu me enganei, eu quero corrigir o meu pensamento. Eu não me enganei. Não quero mais pensar assim. Não estou pensando assim, você me perdoa, me desculpe. Porque eu percebi o meu engano e quero corrigi-lo, né? É corrigir os pensamentos. Não é possível nós corrigirmos os nossos pensamentos. Depois, hora de filosofar. Nós estamos filosofando desde o começo da aula, né, Turminha? Falando, falando, né? Os pensamentos mencionados a seguir contêm enganos. Converse com os colegas a respeito deles. A prova é conversar aqui com vocês a respeito desses pensamentos. Vamos lá. E é sobre o que a gente estava estudando, os textos que a gente estudou lá. E a gente vai verificar aqui o que a gente pode pensar. Desafio. Descubra os enganos desses pensamentos e faça sugestões para corrigir cada um deles. Então, aqui nós temos vários pensamentos e vamos ver se a gente consegue corrigir. Seria gostoso a gente estar na sala de aula, porque como vocês participam bastante, ficaria bem gostoso nós estarmos falando e vocês participando junto, né? Ainda mais que vocês são tão criativos, né? Participativos. Então, aqui diz assim. A alface do poema saiu voando. Então, a alface do seu almoço também sairá voando? Então, é para a gente pensar, ó. A alface do poema saiu voando. Então, a alface do almoço também sairá voando. É verdade essa afirmação aqui? Como a alface do poema voou, da minha saladeira na mesa, na hora que eu estiver almoçando, vai sair voando também? Então, nós temos que corrigir. Não. A salada do meu almoço não vai voar, né? A do poema, como o poema é criativo, ele faz a gente pensar, né? Sobre várias coisas. Lá, a imaginação, a alface pode voar como uma borboleta. Agora, na minha salada, no meu prato, na minha saladeira, não. Não vai voar, né? Os passarinhos voam e as moscas também voam. Então, as moscas são passarinhos? Aqui tem uma afirmativa. Então, as moscas são passarinhos. Se passarinho e mosca voam, então mosca também é passarinho? Não. Aqui eu posso corrigir esse pensamento, né? Passarinho é passarinho. Mosca voa, mas não é passarinho. Eu também posso corrigir esse pensamento. Então, aqui. Aqui a gente pode fazer uma ligação assim, ó. As pessoas falam, colocam apelidos nas outras. Então, eu também posso colocar? Não. Não convém colocar, né? Número três. As pessoas não têm asas. Então, é impossível uma pessoa voar. Se uma pessoa não tem asa, como é que eu posso afirmar que ela vai voar, né? Então, esse pensamento tá certo. Então, é impossível uma pessoa voar. Quatro. A alface é um vegetal comestível. Então, podemos comer qualquer tipo de alface. Sim. Por quê? A alface é comestível e tem vários tipos de alface, né? Tem alface crespa, tem alface lisa, tem alface americana, né? Tem vários tipos de alface. Então, se é comestível a alface, então nós podemos comer todos os tipos de alface, né? Eu não gosto de comer alface. Eu não gosto de comer alface, né? Então, ninguém deve plantar e cultivar alface. Só porque eu não gosto de comer alface, ninguém pode plantar e cultivar alface. Não, eu não gosto de comer alface. Mas tem muita gente que gosta de comer alface. Então, aqui eu posso corrigir esse pensamento, né? Não é porque eu não gosto que ninguém deve plantar. Não pode, tem muita gente que gosta de alface, né? Depois, o passarinho está cantando na gaiola. Então, ele está feliz por estar em uma gaiola em vez de estar voando. Então, turminha, é assim. Aqui é pra gente pensar. Se esse passarinho nunca voou fora da gaiola, se a vida dele sempre foi na gaiola, ele nem sabe viver fora da gaiola, né? Agora, se ele estava na natureza e foi preso na gaiola, é lógico que ele vai cantar na gaiola triste. Ele não vai cantar feliz dentro da gaiola, porque ele sabe como é viver fora da gaiola. Ele vivia na natureza, né? Então, ele sabe. Então, é lógico que depois de preso, ele vai ficar triste cantando dentro da gaiola, né? Ele não fica feliz cantando dentro de uma gaiola se ele cantava nas árvores sobrevoando pela natureza, né? Agora, o instinto do passarinho é cantar, né? É cantar. Então, dentro da gaiola ou fora da gaiola, o passarinho, ele sente uma satisfação no canto dele. Claro, porque é o que ele sabe fazer, né? Ele sabe cantar tanto dentro da gaiola quanto fora da gaiola, né? Ok? Então, a gente tem esses paralelos de pensamentos, né? Para a gente estar corrigindo quando necessário, ok? Nas linhas a seguir, escreva uma frase contando o que você considerou mais importante estudar sobre os pensamentos. Então, você, do teu jeitinho aqui, você pode escrever aqui o que você achou importante sobre os pensamentos. Lembre-se, pensar nos ajuda a entender o mundo, a criar coisas interessantes, a cuidar de nós, dos outros e de tudo que nos cerca. E trocar ideias com os outros nos ajuda a pensar cada vez melhor. E é verdade, né? Quando nós trocamos ideias, pensamentos com outras pessoas, a gente vai aprimorar, né? Nós vamos pensar cada vez melhor. É sobre qualquer assunto, ok, turminha? Então, no livro 2, nós terminamos aqui em filosofia, tá bom? Um beijinho para vocês, uma boa tarde, um bom dia, bons estudos para esta semana. Que vocês tenham uma boa semana de estudos aí, agora esta semana. Ok, turminha? Um beijinho para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.